Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Runzker e no vídeo de hoje eu quero falar de uma coisa que você vai vir a falar assim, cara Luiz, isso não tem a ver com anime e mangá. Mas tem, tem a ver com anime e mangás e com planejamento a médio e longo prazo que eu tenho aqui que eu vou explicar um pouquinho mais pra vocês, mas a mensagem que eu quero passar nesse vídeo é o seguinte comecei a estudar japonês e eu quero mostrar um pouco do passo a passo, do que que tá acontecendo quais são as etapas que eu estou nesse aprendizado de japonês até o momento e compartilhar com vocês quais são as experiências, dificuldades, até mesmo trocar dicas com vocês, às vezes você já fala japonês né, já passou por essa experiência que eu tô passando agora ou até mesmo ajudar você que tá querendo entrar nesse universo e quer começar a aprender a qual caminho seguir então eu quero tentar girar um conteúdo aqui no canal relacionado com isso e eu espero muito que vocês gostem então vamos pro vídeo que eu vou explicar um pouquinho melhor pra vocês então pessoal, basicamente né, há um ano mais ou menos atrás, quase dois, eu comecei a estudar um pouco por conta japonês né mas naquela forma meio, sei lá, por conta própria vai aplicativo, duolingo, aplicativos de hiragana e eu tava tentando estudar pra conseguir aprender japonês eu fiz isso por um tempo, até devo ter por aqui meu caderninho de japonês da época né onde eu notava minhas coisas, ia tentando fazer os meus hiraganas e tal mas não foi muito pra frente né, eu dei uma parada e recentemente surgiu a oportunidade né, meu pai ele trabalha numa empresa multinacional, uma empresa de origem japonesa e lá tem uma pessoa que é, ele é intérprete né, de japonês dentro da empresa e ele abriu turmas pra aulas e eu acabei me candidatando eu e meu irmão na verdade a gente tá fazendo essas aulas né, junto com mais uma pessoa a gente começou, tivemos duas aulas e eu achei muito bacana a experiência eu queria compartilhar com vocês porque eu quero aprender japonês eu quero conhecer um pouquinho mais da língua, da cultura, tudo mais a fundo mesmo dentro da linguística do japonês né pra amanhã ou depois, quem sabe, num futuro próximo a gente tá indo pro Japão também registrar tudo isso pra vocês a intenção clara e objetiva é viajar pro Japão em um futuro próximo aqui, eu e minha esposa e viajando pra lá eu quero rasgar o japonês eu quero falar japonês, eu quero falar kunichiwa pra todo mundo eu quero falar semina seia, eu quero falar tudo legalzinho com o pessoal lá nos nativos japoneses então essa foi a intenção original, foi esse o incentivo pra começar a tentar aprender a língua e falar pra vocês, difícil, não é tão simples assim não vou falar por mim né, eu tenho uma facilidade grande com línguas Luiz, você tá se gabando? Não, não tô, realmente tenho uma facilidade até com o aprendizado de línguas isso talvez seja por conta de eu vir aprender línguas, fazer outras línguas desde muito novo eu vou compartilhar com vocês, mas não sei se vocês já sabem, mas eu falo inglês fluentemente teve uma época da minha vida que eu falava melhor inglês que português de tanto que eu praticava, tanto que eu fazia, era muita prática que eu tinha né eu comprava só livros em inglês, eu só assistia coisas em inglês, só lia inglês, fazia tudo em inglês e chegou uma época que eu até sonhava em inglês né, foi muito bizarro isso na minha vida assim e eu fiz uma certificação de Cambridge né, eu sou certificado de proficiência de inglês por Cambridge tem o TOEFL também, mas eu não renovei meu TOEFL porque ele tem uma validade ali e essa validade acabou me afastando um pouco, eu fiz a primeira vez, fiz o TOEIC depois eu decidi não renovar mais né, fiquei só com a minha de Cambridge que é vitalícia então eu tenho esse certificado de Cambridge, eu tenho comprovado que eu sei falar inglês dou aulas de inglês né, mas muito por uma camaradagem assim, pra amigos pra pessoas conhecidas que eu sei que precisam da língua por preços irrisórios assim, tipo quase de graça, só pra pagar às vezes a gasolina ou coisa do tipo então dou aulas de inglês, fiz alemão, fiz dois anos de alemão ich nicht sprit sehr gut, das Sprit da BIT, você vai falar muito pouco, Sprit da BIT de Deutsch meu alemão não é muito bom, tá, aprendi algumas coisas ali, me ajuda a me virar o mínimo né eu já consegui trocar ideia com alemão, tá ótimo isso, mas sempre no básico my name is Luis, I'm Brazilian, é coisa, é, é, I'm Brazilian, eu já errei né, eu acho que é ich bin Brazilian, I'm Brazilian, não sei, não lembro mais, faz tempo que eu não pratico e prática, praticar é a base de qualquer ensino de língua eu falo pra vocês isso com toda certeza do mundo se você faz japonês, inglês, alemão, francês uma, duas vezes por semana e só naquela uma hora, uma hora e meia de aula é quando você pratica a língua cara, desculpa, você pode até aprender mas não vai aprender por completo vai ficar bem defasado e vai demorar muito tempo tudo na vida tem a entrada, né, a entrada dos acionamentos dos starts, das influências pro nosso, pra ativar a nossa área cognitiva ali nossa área do cérebro pra tratar aquele assunto então assim, você aprendeu matemática, regra de 3 na escola mas se você nunca usar regra de 3 no seu dia a dia o dia que você precisar, você não vai lembrar você pode até pesquisar, na hora que você pesquisar puta, aquela sinapse no cérebro e tal, e você lembra de tudo mas se você não praticar, você não vai lembrar mesma coisa de qualquer coisa da faculdade se você estudou lá, putz, eu estudei na faculdade Oracle banco de dados, eu não sei mexer com banco de dados porque eu nunca pratiquei, né, fora da sala de aula sempre foi o sino da sala de aula e morreu ali língua é a mesma coisa se você faz a aula sua e não tem outros inputs o que seria um input? se você assistir alguma coisa naquela língua você ler alguma coisa naquela língua você fazer qualquer tipo de atividade na língua que você quer aprender você não vai aprender porque você não tá preparando o seu cérebro preparando a sua mente, o seu corpo tempo pra aquelas atividades, né, a nossa mente ela é um HDzinho de computador quando você vai jogando coisas nele, eles vão ficando salvo e não tem, quando você vai fazer aquela limpeza de disco, né, faltando espaço você vai lá fazer aquela limpeza de disco as coisas que você não reutiliza vão jogar fora você vai tirar da sua memória você não vai guardar no seu espaço, no seu HD você vai tirando fora você até brinca, pô, como é que eu decorei sei lá, o nome dos Vingadores ou o nome de todos os filmes da Marvel eu não decoro isso porque você tá ativando aquilo muitas vezes, né você assiste várias vezes o filme você vê várias vezes falando sobre aquilo isso vai aprimorando o seu entendimento sobre aquele assunto aí vamos falar agora do ensino japonês ensino japonês é a mesma coisa, tá? Muita prática a primeira coisa que o sensei falou, o Mizuno, né, o nosso professor ele falou, é, vocês vão ter que praticar primeiro que o conteúdo que ele vai passar pra nós ele é totalmente em japonês, tá? o livro didático não é livro pra alunos em português é um livro didático pra alunos em japonês então ele falou, vocês vão ter que primeiro aprender o alfabeto como você aprende na escolinha e o alfabeto é prática quando você pratica, você não tem a criança que confunde o M com o N um B com o E acontece também no japonês você tem que praticar as letras praticar o Hiragana, o Katakana ou até mesmo Kanji pra conseguir se comunicar com a língua, né tudo isso vai ser muito importante pro início do aprendizado então o professor, ele começou a aula com o básico de tudo, né esse é meu caderninho, né deixa eu mostrar até pra vocês a capa dele aqui, ó esse é meu caderninho de aprendizado em japonês tá? Sugestivo, né mas eu realmente quis comprar por causa disso ele falou, falou, gente, vocês tem que começar praticando o A-I-U-E-O que tem essa diferença já, né o japonês, a gente tem no português o A-I-U-U o japonês é A-I-U-E-O e daí tem as variações, tem a tabelinha, né as formações, né, de sílabas japonesas, né até vou colocar na tela pra vocês darem uma olhadinha rápida aí mas é o A-I-U-E-O tem o Kaki Kukeko aí a gente tem o o Sashisuseso a gente tem também o Tashitsuteto a gente daí tem o Nani Nure-no temos o Haki Fu He-ho o Mami Mume-mo o Yayu-yo o Rari Rure-ro e também temos o Un I-U-A-I-U-O tá? falei rapidamente isso, mas é tudo anotações da minha aula aqui que eu tô falando pra vocês, tá? então, qual tá sendo a forma de aprendizado que o professor tá passando? ele ensina lá o Rari Fu He-ho o Fu seria o Hu, né mas ele não tem som de Hu ele tem som de Fu então é Rari Fu Rari Fu He-ho então, ele ensinou pra nós e ele fala, ó agora vocês vão escrever palavras que tenham essas sílabas, né esses Hiraganas então ele faz a gente, por exemplo, escrever Haku Hana Hito Hi-ho Hashi tá? e com isso a gente vai praticando a caligrafia japonesa eu falava pra vocês uma coisa minha letra no português é uma desgraça eu sou horrível de escrever eu tenho uma caligrafia muito feia e no japonês é diferente não tem uma caligrafia bonita não esse seria o meu exercício de repetição do japonês e minha caligrafia tá mais ou menos não tá boa não tá? mas o que ele falou é deixe ela entendível se quem você tá comunicando entender que aquela você tá escrevendo aquele Hiragana tá ótimo você conseguiu passar o conhecimento conseguiu passar a mensagem então ele começou a passar algumas palavras pra gente poder fazer e praticar e ele falou ó, acabou a aula aqui pratiquem mais vezes escrevam mais vezes a palavra falem sozinho, né por exemplo ele passou pra nós aqui Yuki que é neve, né Yuki ele falou você vai escrever Yuki você fez o Yu você vai fazer o Yu e vai falar Yu 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 que ele é um negocinho assim, né ele é um tracinho e uma bundinha ali do B quase Yu Ki você vai fazer o Ki aí você faz o Ki faz toda a posição dele certinho e fala Yu Ki Yu Ki Yu Ki e repete Yu Ki Yu Ki Yu Ki até você memorizar que aquela letra é o Yu aquela outra letra é o Ki e os dois juntos é o Yu Ki é isso essa é a base do aprendizado que a gente tá fazendo claro que tem muito mais coisa por trás né eu tô falando só o básico do básico que a gente tá ainda no alfabeto ali tentando decorar porque tem total razão quando você aprende na escola a primeira coisa que a professorinha vai passar pra vocês é o alfabeto da língua portuguesa as letras do alfabeto as 27 se não me engano letras do alfabeto, né sem isso você não consegue se comunicar você não consegue escrever um bola se você não sabe o que é um B o que é um O o que é um L o que é um A você não consegue escrever um Yu se você não sabe o que é um Yu e o que é um Ki você não consegue escrever um Ha se você não sabe o que é um Ra e o que é um Shi é simples assim então a gente tá praticando muito eu coloquei na minha cabeça essa missão de praticar insanamente pra tentar colocar na minha cabeça essas palavras, tá pra conseguir decorar isso, né é complicado eu olho as vezes assim e falo meu Deus do céu o que que eu estou me metendo mas no geral tá muito divertido muito bacana poder aprender um pouco de japonês poder fazer algo de uma forma que tenha realmente uma didática tenha uma linha de raciocínio pro aprendizado eu acho que isso vai ser muito bacana pretendo também complementar um pouco esse meu estudo com materiais de outros cursos online como por exemplo um dos três japonês Takashi Takashi maravilhoso Takashi Amanishi o material deles lá também é sensacional as professoras todo mundo sensacional quero complementar talvez com alguns conteúdos do Nihongo também do nosso queridíssimo Ricardo Cruz tudo isso pra tentar juntar ali todos os inputs que eu falei o input é entrada de conteúdo é entrada de aprendizado pra conseguir decorar e quem sabe aprender a língua japonesa outra coisa também que eu aprendi que a gente faz muito errado é a acentuação acentuação não existe acentuação no japonês no máximo que existe existe por exemplo dois tracinhos que ficam às vezes em cima de alguns iraganas que é o temtem que ele dá uma entonação diferente ali mas a gente às vezes fala palavras erradas por exemplo Sakura Card Capture Sakura não é Sakura é Sakura tá Sakura você não vai dar um acento Sakura isso tudo coisas que a gente é brasileira a gente transforma e molda pra nossa experiência é bem bizarro pensar nisso como que a gente vai adaptando às vezes algumas coisas pra nossa vivência e realidade mas no geral quero compartilhar com vocês quem sabe mensalmente alguma coisa assim essas experiências no aprendizado eu quero saber você já tentou aprender japonês? já conseguiu aprender? você estuda? já estudou? sabe falar? comenta aqui embaixo eu quero saber a experiência de vocês saber qual que é o caminho que vocês seguiram qual que é as dificuldades que vocês tiveram ou dúvidas que vocês estão tendo eu espero que esses vídeos eles não são pra te ensinar japonês nem ferrando não tô fazendo isso aqui mas eu quero mostrar um pouco da minha experiência com o aprendizado pra quem sabe ajudar e influenciar você na sua experiência quem sabe te direcionar às vezes pra algum conteúdo pra alguma forma pra você não se sentir tão perdido eu falo isso eu falo isso mas existem várias formas várias plataformas várias empresas e etc que fazem um trabalho excelente disso quando eu falo de um, dois, três japonês é um grande exemplo disso então se informe nesses lugares eles sempre tem cursos eles sempre tem materiais e coisas interessantes pra te ajudar no aprendizado do japonês tá? e quando eu falo japonês eu tô falando japonês no caso do que eu tô aprendendo agora mas qualquer outra língua você sempre vai encontrar grandes exemplos e incentivos positivos pra te ajudar no aprendizado e se você gostou desse vídeo já deixa seu like aqui no canal tá? se inscreve também no Moshiroi ativa o sininho isso é muito importante mas muito você não faz ideia de como é importante você se inscrever e ativar o sininho pra nós continua cumprindo no Moshiroi não esquece de comentar aqui embaixo do que eu falei das suas experiências o que você acha do japonês já tentou aprender não tentou quero que vocês compartilhem as suas experiências e observações sobre a língua não esquece também de compartilhar esse vídeo compartilha com aquele amigo que você acha que tá querendo aprender que tá em dúvida de como começar que pode ser que tenha tido uma experiência ruim você pode tentar incentivar ele compartilha que talvez isso possa ajudar bastante essa pessoa que tá talvez perdida e querendo aprender japonês beleza pessoal de verdade de novo esse vídeo não é pra fazer com que você aprenda japonês a gente não vai fazer aqui nesses vídeos ensinar a língua mas eu quero que seja um incentivo um pontapé pra quem sabe você não começar a estudar junto comigo também começar a estudar ao mesmo tempo e a gente trocando experiência aqui a gente vendo como é que tá o andamento como é que tá o desenvolvimento e sempre trocando essa figurinha aqui na Moshiroi beleza pessoal muitíssimo obrigado continue acompanhando o Moshiroi tchau tchau valeu até a próxima tchau